Galera, antes de começar o vídeo, quero agradecer aí o meu amigo aí que emprestou o celular pra gravar os vídeos lá no evento Tamo junto, é nóis E quero dar um aviso aí que meu celular quebrou de gravação Minha mãe quebrou por acidente E eu voltei pro meu celular antigo, galera Mas é isso aí, vou continuar gravando Tamo junto, é nóis O Blade tem medo de altura Só anda de carro cepado Alvo de viatura, terror dos bico acanhado O braço na janela, no rosto muita arra Inevitável deixar calcinhas molhadas A dona ousada quer sentar no teto O moleque é esperto Mas pode deixar porque tá tudo certo Me paga com sexo A roda cromada combina com o brilho da corrente Status de piloto traz o flerte com a mais quente O piloto amador Que é grau atualizado? É no toque 244, véi Mais uma do BDK Sopos de verdade Posso não ter uma meia alta Te levar onde tu gosta Mas tem uma bike pra fortalecer Nato que tá rolando larada Pra mim isso é uma proposta Pra eu te levar pro rolê Eu sou favela, dela é Patrícia Filha de um tal polícia Que anda na XRE Lá da quebra eu te vejo passando Enquanto o mundo tá girando Eu em torno de você Acho que nós nasceu um pro outro Só tá faltando tu perceber Nem fumei e tô muito louco A minha brisa é toda você Acho que nós nasceu um pro outro Só tá faltando tu perceber Tá ligado, né? Nem fumei e tô muito louco A minha brisa é toda você Bebe, bebe A minha brisa é toda você Posso não ter uma meia alta Te levar onde tu gosta Mas tem uma bike pra fortalecer Nato que tá rolando larada Pra mim isso é uma proposta Pra eu te levar pro rolê Eu sou favela, dela é Patrícia Filha de um tal polícia Que anda na XRE Lá da quebra eu te vejo passando Enquanto o mundo tá girando Eu em torno de você Acho que nós nasceu um pro outro Só tá faltando tu perceber Nem fumei e tô muito louco A minha brisa é toda você Bebe, be Acho que nós nasceu um pro outro Só tá faltando tu perceber Tá ligado, né? Nem fumei e tô muito louco A minha brisa é toda você Bebe, be Olha a maridinha tá como a marihuana, já me diamante com os moleque vem da lama Meu copo tá meio roxo e meu olho vir de grama Fala da minha cara na minha sequola, o que cê planta Fuma as dança, vem nem vai dar 20 e tá descendo Se ela tá girando, cê não sabe de onde vem Cê não sabe do início, agora sabe quem eu sou Meu nome tá na mix dela e na boca do solador, sobe e tiver Fala da minha sequela, a minha sequela não tem problema Fala de trap que nós tem, só posto mano, é ranço Eu falo 7777 que ela vem aqui, tomamos tempo em beat, quando eu pano até mb Beat tá voando, tá assustada de rachis, chega a neta do poeta que eu toque, vira hit Eu só posso, tá sonhando que essa bunda não existe Ela fala amor, fire o ovo, cê vem trip, nós chapou Trap está, bitch slash, h7 faz o flow Fala que é normal, fala que nós vai, mas na vida é narida, nada pra Dubai Debochado pra caralho, só isso aqui do pai Eu tô voando alto, eu não paro nunca mais Fala que é normal, fala que nós vai, mas na vida é narida, do nada pra Dubai Debochado pra caralho, só isso aqui do pai Eu tô voando alto, eu não paro nunca mais Fala que é normal, eu tô voando alto, eu não paro nunca mais Cadê, cadê? Hoje em dia fica puta, meto as meninas É só vingar no trap, a família é um milionário É fim da já Manda ela joga a mão, 307 Vai jogando a bunda, só com o brinquedo Senta! Gente, 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 parabéns, amigo! Foi noite sem clara, vitória levou pra mim Eu sou o fim do seu começo, o começo do seu fim Pesadela do seu centro, quando eu saio Eu sou a bunda e um contra o mundo Ela me chama, cê sabe que eu vou É um avião, essa bunda é gigante Que eu entro na classe, um barco não voa Olha as bitch, oh, ela é muito oh Levanta a plaquinha, caga a sete, faz o flow, é só botadão Yeah! Tudo acabou, não sabe o porquê De volta pro bailão Yeah! Todos boots, os boots eu só quero ter Várias bunda, bunda, só quer meter Vários pussy, pussy, então pode crer E nessa viagem que eu embarquei no trap Tive um dejavu cheio de dolla na minha trip E nessas meninas eu tô na renda do biquíni Tipo seriguejo, estrela igual patricão Coidado pela bitch, não, não Alago alago meu bag do marrom História de o disco com trap Isso é make de Atlanta com piton Foi nessa de hype onde muito se afundou Foi nessa de drip onde tudo começou Foi nessa de hype onde tudo acabou De tanto ice no meu corpo, meu coração congelou Fala que é normal, fala que não vai Manda vindo nada, do nada pra Dubai Depois do céu do pai Corre em cima do pai Só arrecho de quem do pai Eu tô voando alto no pai nunca mais Fala que não vai Fala que não vai Manda vindo nada, do nada Do nada pra Dubai Depois do céu do pai Corre em cima do pai Eu tô voando alto no pai nunca mais Fala que não vai Vai gravar Mano do meu块 Tem louca do pai Fala que não vai Fala que não vai Fala que não vai E aí E... Música 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 Música